E aí barbeiro, então vem pra mais um vídeo hoje E hoje eu vou trazer um corte aqui das antigas aqui pra você diferenciado Então já chega chegando aí, se você é novo se inscreve no nosso canal aí Tá estourado, explodindo tudo, esquece fio Durante o vídeo aí que eu vou gravando aí, vou gravar um surfista arrepiado Na maior gringa aí, você vai gostar Diferenciado, pra você aprender e pra você ver cortes diferentes, fechou? Então durante o vídeo aí, você vai ver com as pulseiras, com as correntes aí top Você vai falar, mano, essa corrente aí é onde você comprou? Então antes que você fique me perguntando nos comentários lá no Instagram Eu vou deixar o link do meu WhatsApp, se você quiser comprar Eu vou vender pra você, e chega onde você quiser aí, via correio Fechou? Então vamos lá pro vídeo Vamos lá, o cabelo dele tá grandão, entendeu? Surfista, surfista você já sabe que o disfarce ele é baixo Só que a gente falou, vamos fazer esse disfarce baixo E ele tem um segredo, que o penteado é pra cima, tá ligado? Então a gente vai fazer isso agora Eu tava pensando aqui, eu ia te ensinar de uma forma mais difícil Mais complicada Mais bem detalhada Só que eu tava imaginando Agora eu vou fazer de uma forma mais reduzida E vai ficar a chave da mesma forma, só que mais rápido, entendeu? Tanto na tesoura Como é que é a técnica? Aqui a gente vai usar uma técnica mecha-mecha mesmo Acabei de dizer que tá bem grande Então pode cortar bastante Então vamos cortar tipo normal Aqui na frente Deixa a frente um pouco maior Só que a diferença é que esse corte você vai ter que cortar ele tudo por igual, né? Tanto o tamanho que você começar a cortar na frente Você vai ter que começar a cortar atrás também Não é igual o poupador Você corta maior na frente e menor atrás, entendeu? Então você pega Você calcula lá o tanto de dedo que você fez Eu deixo aqui uns três dedo e meio Em todo o cabelo Aqui é a forma de cortar na tesoura mais simples que tem Entendeu? Você vai pegando a mecha-guia aqui do lado, ó Aí você puxa pra cá Aí você puxa pra trás, entendeu? Começa a cortar em cima Depois nós vamos pra lateral Então pegou na lateral aqui agora Vamos dar acertada Nessa ponta aqui Acerta as pontas Não faz tanta descida, não Tietos Não faz tanta descida Em Boa, então você percebe que eu só cortei em cima ainda, eu não cortei na lateral e nem atrás, entendeu? Aqui na lateral, você vai cortar, você vai juntar na lateral com em cima, você vai ver que aqui vai ter a mecha que você cortou lá em cima Aí você vai conectar aqui, entendeu? Entendeu? Então, a forma que você vai segurar aqui do lado, vai ser uma forma reta, ó, reta, nem deitada e nem pra fora É uma forma reta por enquanto Pegando reta toda a lateral Aí você vai pegar atrás, mesma coisa, tá vendo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí quando você for cortando, você tem que ter a noção de cabeça, o tamanho, que tá tudo do outro lado pra você fazer, entendeu? aqui você já conectou tanto em cima quanto a lateral se você quiser deixar um pouco mais perfeito, é pra você usar essa técnica aqui, ó pra você usar essa técnica agora, ó pra você deixar um pouco mais perfeita as pontas como você corta assim, às vezes aqui fica maior que aqui, entendeu? então assim, você cortando assim agora, você vem e ajusta todas as pontas essas surfistas aqui é tipo um corte todo na tesoura, tá ligado? sempre assim, mano, maracá, aí você vai usar na sabedoria maracá você deixa um pouquinho maior aqui, entendeu? igual surfistas, você vai ficar arrepiado aqui, ó aqui tem que ficar um pouquinho maior tô fazendo isso agora, por causa que aí eu vou secar, tá ligado? ó, fica maior, tá vendo? fica um pouco maior aí eu vou secar e depois eu só faço os espaços aqui embaixo, entendeu? tá ligado? um Começa ficando de trás para frente agora, vamos deixar esse cadeiro agora todo alinhado Esse circuito arrepiado, na época chamava twister, twister, ele é todo assim, jogando para os dias de hoje, é como se fosse um corte todo na tesoura Sabe o que é esse corte que deixou o rabinho aqui? É tipo esse, só que a finalização é das antigas, tá ligado? Agora vamos dar uma recapitulada seco nele todo, deixar ele cada vez mais perfeito, ó seco você consegue já identificar mais imperfeição Por isso que a gente corta quando está seco também Vou botar a máquina agora, pegar esse pente e meio de disfarce aqui, eu queria contar isso tudo na tesoura, até para fazer o que eu queria fazer Mas para ficar mais fácil para você, eu vou fazer na máquina, pega a máquina Esses disfarces baixinhos, eu gosto de fazer de cima para baixo o disfarce, da maior para menor, entendeu? Então, ó, vou fazendo toda a marcação baixinha aqui, ó Marcando, ó, baixinho, porque aqui tudo vai subir Entendeu? Ó, já comecei a baixar e já fazer o degradê Mano, na época, os caras desses cortes aqui, eles faziam na 1, se eu não me engano Na 1, na 0 alta, na época, os caras não faziam muito disfarce Então, eu vou mandar aqui nessa forma Isso que eu quero fazer da antigona mesmo Quero fazer o campo antigão Raiz Então eu vou mandar meio que na 1 Pra ver como é que fica Entendeu? Pente meio, agora vem o pente 1 alto Não estou na 1, já, não é baixinho não Agora com o pente 2 tesoura aqui Desde o lado, faz a mesma coisa no outro Faz atrás agora Faz de baixo De cima pra baixo Vou precisar passar um alisante aqui no cabelo Pra ficar mais mil grau Fica raiz mesmo, raiz Você que está assistindo essa raiz aí Comenta aí, mano Deixa o like aí No vídeo E tamo junto Vambora Passou o alisante agora Agora você seca já da forma que você quer deixar Aqui na parte de trás Você vai deixar arrepiado aqui, ó Estica bem Na lateral Isso dá uma puxada pra cima Assim, ó Você seca pra trás, mas meio que pra cima Vai ter que ficar nessa pegada aqui, ó Mano, você acredita que esse penteado aqui é com gel, mano? Tá, poxa Tempo que não é não usar gel, hein? Ele tá assim, mano Vamos usar um gel agora Pega o gel que tiver aí Vamos lá Os caras na época usavam gel Gel aço Gel pedra Não sei não Não sei se esse gel aqui vai dar, hein? É só mandar pra cima Esse pente aqui assim Olha, não tinha no disfarce, né? É isso aí Vou te mostrar agora como ficou Mano, esse corte aí é antigão, filho Só quem é raiz lembra Às vezes você chegou agora na barbearia Você nunca vai ter visto esse corte Então pega esse vídeo aí Mostra pro seu pai, pro seu tio aí Fala, não, você já viu esse corte aqui? Já é o corte surfista arrepiado, mano Pra cima É tipo um twist Fala isso pra aí Que ele vai lembrar Fechou? Então antes de você ir embora, mano Não vai sem deixar o like aí no vídeo Custa nada, mano É só um clique Entendeu? E se inscrever Pra você receber os próximos vídeos Que virão por aí Fechou? Vamos juntos Até o próximo vídeo Tchau